E aí, galerinha do YouTube, eu vou mostrar pra vocês este jipe de Lego, muito legal. Esse bonequinho aqui é do Call of Duty Black Ops, muito legal. Eu montei ele, porque eu jogo o jogo, né? Eu posso ver com que é o bonequinho. Esse aqui é o Spence Ants, da Nukital, ó. É muito legal esse bonequinho. Essas roupinhas aqui eu comprei no Lego Toy Story. Aquele soldado, sei lá, verde. Então, as bonequinhas são assim. Muito legal também, né? Esse jipe. Então, queria mostrar esse jipe pra vocês. Eu não comprei ele, eu montei ele com as minhas peças. Por isso que tá colorido. É muito divertido. Essa shotgun, essa metalhadora aqui. Não é muito difícil montar ele, mas muito legal. Aqui é pra limpar, você sabe, né? Limpar o vidro. Aqui é o volante. Então, uma coisa muito épica que eu achei nesse jipe. São esses quatro negócios. Essas coisas aí servem pra encaixar os bonequinhos. E dá pra pôr os dois. Agora o banquinho não dá, porque o braço atrapalha. Tá vendo? E dá pra pôr os dois. Só se pôr quatro dessas. E também aqui atrás tem uma roda. Muito legal. Alguma aqui atrás do carrinho, aqui embaixo. Então, pessoal. Pra quem gostou do vídeo e do Lego. Dá um like aí, por favor. E se inscreve no meu canal, por favor. E se vocês quiserem que eu faça algum vídeo de algum jogo. Eu posso fazer de algum Lego também, beleza? Falou, galerinha do YouTube. E aí.